Fala galera, beleza? Tudo na tranquilidade? Dominar 400 é feia? Ela é uma moto feia? Pois é galera, eu recebo aqui nos comentários da Dominar aqui de muitos Dominar é muito feia, é uma moto feia, horrível, é uma moto indiana Galera, quem escolhe as coisas por boniteza acaba se enrolando, tá galera? Isso é fato, outra coisa, questão de feia ou bonita é questão de gosto, questão de cada um O que é feio para mim pode ser bonito para outra pessoa E o que é bonito para mim pode ser feio para outra pessoa e vice-versa Então essa questão, a moto é feia, ela é isso e aquilo e outra coisa galera Isso aí da gente achar uma moto feia, às vezes porque a gente está acostumado só com as motos aqui do Brasil Então você não tem costume com aquele tipo de moto, com aquele estilo Vamos assim dizer que é um estilo de design um pouco diferente do nosso aqui E isso é normal E a mesma coisa, se você perguntar para muitos rondeiros aí sobre Yamaha Muitos deles vão achar Yamaha moto feia Muitos, são muitos, mas por quê? Porque eles só tem a visão para ver ronda Para só ter um pouco mais de conhecimento, que é pouquinho também, sobre ronda Então aquilo que a gente conhece a gente costuma não gostar, achar feio, tá galera? Sim, mas existem algumas motos sim que a gente acha feia Eu tenho algumas que eu acho feia, mas não é o caso da Dominar Eu acho ela uma moto bonita, tá galera? Mas é mais ou menos assim Às vezes você, nós temos, vamos falar aí a Yamaha e Honda que a gente tem que ter no Brasil Se é uma moto que você não acompanha muito Às vezes você pode achar feia Eu mesmo, quando comprei a Crosse Eu achava, quando comprei não Quando eu comecei a pesquisar a Crosse Antes de pesquisar, na verdade Eu vi aquela moto passando E eu achava ela uma moto muito feia Eu achava a Crosse uma moto muito feia E aí comecei a pesquisar sobre ela, né? Comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar O que ela podia me oferecer de custo-benefício Resolvi comprar a Crosse 150 E ela hoje, pra mim, pelo menos a meu gosto Eu acho ela uma moto muito mais bonita do que a Bróis A Bróis 160 Mas por quê? Porque eu estava acostumado a olhar só pra Bróis Pra mim 160 era a Bróis Não porque eu não gostava de Yamaha É porque é o Convive, é a moto que mais tem no Brasil O que em treio é a Bróis e tudo, entendeu? Mas aí quando você começa a pesquisar Você começa a observar E aí sua visão começa a mudar Então essa questão de feia ou bonita Você tem que botar bem na balança, tá galera? Porque às vezes o que é bonito, o custo-benefício não é bom E aquela motinha que às vezes você não gosta Acha ela feia O custo-benefício dela é melhor E assim, é questão de você não ter muito costume com a moto Às vezes você começa a ver a moto por outro lado Analisar direitinho E como se diz, a moto vai se tornando muito bonita Eu hoje, eu tenho vídeo aí falando da Crosse e da Bróis A Bróis pra mim Você pode equipar uma Bróis todinha Baú lateral Baú central Baú lateral Quando você olha pra Bróis É só uma Bróis A Crosse 150 não Você equipa ela Bota os afastadores Bota um baú lateral Baú central Protetor de carenagem Quando você olha pra ela Parece uma moto 250 Sem isso já parece uma moto 250 Então, essa questão aí É você ver o que vai pesar pra você Se é a boniteza Ah, eu prefiro um design lindo E não sei o que lá Mas será que essa moto vai te oferecer um custo-benefício? Tem isso também, tá galera? E é questão de gosto, tá? O que é bonito pra mim Pode ser feio pra você O que é feio pra você Pode ser bonito pra mim, tá? Mas a gente não deve levar isso em conta não E isso é pra vida, tá galera? A gente não deve levar isso em conta não Isso é pra vida, tá? Então assim Tem uma galera que acha A BMW 1200 1250 horrível Tem uma galera que acha Aquela moto feia Cara, que moto linda Aquela moto é espetacular Eu acho ela muito linda Parece um Trenzão monstruoso É top demais Então assim Questão de gosto é isso, tá galera? Então eu pra mim Outra coisa Mudando o rumo da conversa Galera Esquece Kaczynski Bajaj Não tem nada a ver com Kaczynski Kaczynski Foi uma fabricante Que encerrou as atividades No Brasil em 2014 Uma fabricante brasileira O dono da Kaczynski Era um brasileiro Tá? Filho de imigrantes Ela iniciou em 99 Em 2014 Parou sua produção de motos No Brasil Uma galera É Kaczynski Isso aí é uma Kaczynski Cara É 2009 a 2014 Bajaj 1945 Até os dias atuais De hoje Terceira maior fabricante Do mundo Então tem uma comparação Que não tem lógica Tá galera? Galera é isso aí Curte Comenta Deixe sua opinião aqui Você acha a Bajaj Dominar 400 Bonita ou feia? Eu acho bonita A Dominar 400 Foi a primeira impressão minha A Dominar 400